Olá pessoal, eu sou a Carla O que se faz é que não paga Tudo bom com vocês Gente, hoje a dica é bem legal Invenção, virou uma invenção Não posso dizer que eu copiei Porque eu inventei mesmo Entendeu? Vai ter críticas Mas isso aqui Foi a minha invenção e eu gostei E eu postei essa semana O arranjo que eu fiz De florzinhas De papel E várias pessoas Pediram passo a passo Que eu fizesse o passo a passo Então tá aqui, ó, gente Tá vendo? São essas florzinhas aqui Com cabinho De bambu Vareta de bambu E esses papéis aqui Gente, olha só, a imagem não tá muito legal É... Olha só, ele tem um brilhinho Eu vou explicar pra vocês Que tipo de papel é esse Tá? Essa flor não tem nome Vocês poderiam até dar um nome aí Vamos lá? Vamos lá, família que se faz é que não paga Vamos dar um nome pra essas flores Porque eu não sei Eu não sei Eu inventei É... Gente, olha só Eu... 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 Particularmente Eu não gosto Mas isso sou eu Eu não gosto de arranjos De rosas Coloridas Vermelhas Assim Na sala É... Aí eu gosto assim De copo de leite Eu gosto de tulipa Assim Uma solitária com tulipa Mas esse é gosto meu Entendeu? E como é gosto meu É difícil encontrar Muito difícil Eu não acho Eu não acho Eu não vou numa loja de decoração Eu não encontro As florzinhas que eu gosto Então eu falei Então eu resolvi fazer E não é que eu gostei do resultado Eu gostei das minhas flores Ó Aí ela pode ser Eu olhando ela Olha aqui Olhando Parece um copo de leite Não parece? Só não tem o cabinho aqui dentro Mas parece um copo de leite Então vamos botar o nome dela De mini copo de leite Pode ser? Vai ficar legal, né? Então vamos lá, gente Vou mostrar o passo a passo a vocês Vamos lá, pessoal Ó O material são esses É Uma resma De papel A4 Perolado Tem vários tons É E esse aqui é bege Eu comprei bege Isso são folhas De fazer cartão Cartão de visita Aquelas folhinhas mais grossas É Eu fiz com dois modelinhos Gente Isso aqui são moldes Que vocês podem pegar Na cozinha mesmo Ó Esse que eu tô fazendo aqui É de fermento Tampinha de fermento Ó Eu coloco Eu risco na folha toda Nesse tamanho Que é as florzinhas que eu fiz Que vocês estão vendo Dá 18 flores ali Ó São 18 círculos Que eu fiz Em uma folha A4 Então dá bastante Vocês podem fazer O tamanho que vocês quiserem Entendeu? Pode fazer grandona Grandona Ela fica boa Até com Com tampinha de De lata De leitininho É perfeito Aquela tampinha Do leitininho É Dá Dá várias Vocês também Gente Não precisa ser essa folha Até cartolina Fica também perfeito O bom é que cartolina São todas as cores Tem cores variadas Aí vocês fazem A florzinha de vocês Com a cor que vocês quiserem Entendeu? Eu fiz esse tom Sobretom aí Olha Dá 18 Ó Recorta Entendeu? Com um circulozinho normal Não tem Não tem Voltinha nem nada É simplesmente Um círculo É muito simples Gente Não tem nada de mais E outra coisa É Ó Cola Cola instantânea Você vai dar Um piquezinho Ó Do meio Do meio Da rodinha Você coloca A varetinha Ó Você pode fazer Com cola quente Ó Na parte de baixo Você começa a fazer O círculo Na pontinha de baixo Esquece em cima Que vai Que vai dar a forma Ó Rodou Pronto Colou Acabou Super simples Só isso Gente Ó Aquele ali Foi o O perolado O tom perolado Eu achei Na caçula Quem conhece a caçula Na caçula Tem várias cores Mas também Em qualquer papelaria Você encontra Esse pacotinho Só isso Super simples Ó A varinha Gente Ela é encontrada Em lojas Que vende material Pra cafifa Cafifa Pipa Aqui no Rio de Janeiro Onde eu moro É cafifa Conhecida como cafifa Mas cada estado Tem o seu nome Né É pipa Ó Essa resma Que vocês estão vendo De De vareta Tem 800 a mil varetas E custou 20 reais Pra você ver É vareta Vou ter Vou ter vareta Bastante Pra fazer Várias coisas Que eu quiser Entendeu O bom seria Se você tiver uma amiga Dividir Entendeu Porque são muitas mesmo Mas como só vende Assim quantidade Tá bom Tá aí o resultado Pessoal Ó Coloquei também Fiz umas garrafinhas Ó Pra colocar as florzinhas Coloquei uma cordinha Uma cordinha de De fazer bijuteria Né Fazer cordão Botei umas pérolazinhas Ó Isso aí vocês Fazem Dá pra fazer Como vocês quiserem Aí o resultado Ó Simples Simples Entendeu Dá pra fazer Várias Façam coloridas Também Faz amarelinha Façam vermelha As cores que vocês quiserem Entendeu E fica a decoração Aí bem legal Ó Dá pra vocês Trabalharem Ganhar um dinheirinho Fim de ano Não sair Vem Natal Ó Super legal Tá vendo Gente Curta nosso canal Tá Dá um likezinho Aí Um abraço Tchau 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 Obrigado.